O SBT Rio localizou uma das pessoas que teria participado da morte do ator Jeff Machado, que aconteceu no dia 23 de janeiro deste ano. Essa testemunha afirma que foi ela quem fez o buraco onde o corpo de Jeff foi enterrado em um baú que o ator tinha dentro do quarto dele. Vinícius nos mandou uma foto para provar que era ele mesmo. O rapaz disse que ele, Marcelo, que teria uma relação com o Jeff e Bruno, se encontraram na casa do artista em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, para que eles gravassem cenas de um vídeo íntimo no próprio dia 23 de janeiro. Vinícius afirmou ainda em depoimento que ele foi tomar banho, estava alcoolizado e que quando saiu do banheiro, viu o Marcelo enforcando o artista com um fio na cama do ator. Ele disse lembrar que Jeff já estava meio roxo e desacordado. A testemunha contou em depoimento que Bruno estava dentro do quarto com o telefone celular da vítima para filmar as cenas de sexo. Você já tinha gravado e ia começar a gravar? O que houve? O que você fez efetivamente? O que você fez? Mas o que você fez efetivamente para você dizer que você não matou ele? O que você fez? Eu não vou entrar em detalhes que já está, o meu depoimento já está na mão da polícia e assim que eles me chamarem novamente, eu vou de bom ânimo, se tiver algum pedido de prisão também, eu estou indo também, entende? Já está tudo combinado com a minha família, já de a hora que a polícia me chamar ou pedir o pedido de prisão, eu vou me apresentar à cidade da polícia, que eu não pretendo correr de nada, até porque eu não fiz nada. Depois que eles perceberam que Jeff Machado estava sem vida, os três, Bruno, Marcelo e Vinícius, decidiram colocar o corpo dele dentro de um baú. Em seguida, pegaram o carro do artista e seguiram para o endereço em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma multa aplicada no carro do artista é uma das provas de que eles furaram uma brites levando o ator dentro do baú no próprio carro da vítima. No depoimento, Vinícius contou também que foi ele quem abriu o buraco para enterrar o baú com o corpo de Jeff e que Bruno estava muito desesperado, chorando muito e que não conseguiu ajudar. Marcelo estava no mesmo local e só pensava em roubar objetos que pertenceriam a Jeff Machado. No depoimento, Vinícius contou que Marcelo, no momento em que tirava a vida de Jeff Machado, só gritava que ele nunca mais ia passar AIDS para ninguém. Essa teria sido a motivação do crime. Só que uma pessoa ligada diretamente ao artista afirma que não era o ator que tinha a doença, e sim uma outra pessoa que estava dentro do quarto na hora que o assassinato foi cometido. No dia seguinte que o crime foi cometido, os autores se encontraram novamente, e foi Vinícius quem retirou os cachorros da casa e os levou para um outro endereço. Vinícius disse também que decidiu abrir o jogo porque ele está sendo ameaçado de morte por Marcelo, que teria envolvimento com a milícia de Santa Cruz. Além dele, Bruno La Rúbia também estaria sendo ameaçado de morte. Jeff Machado estava desaparecido há cinco meses. O corpo dele foi encontrado na semana passada, enterrado a dois metros de profundidade, em uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste, que foi alugada pelo Bruno em dezembro do ano passado. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros trabalha também com uma outra hipótese, de que Bruno estaria devendo um dinheiro a Jeff. O valor seria de 20 mil reais que ele teria cobrado para arrumar uma vaga de ator para o artista dentro de uma grande emissora de televisão aqui do Rio de Janeiro. Em nota, a TV Globo afirmou que Bruno já não faz mais parte dos quadros de contratados, já que ele foi demitido depois que a empresa descobriu que Bruno tinha montado um esquema de cobrança indevida de dinheiro às pessoas que tinham o sonho de ser artistas. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros também tenta identificar realmente se o tal Marcelo existe ou se seria uma estratégia de defesa. Os advogados de Bruno foram à Delegacia para acessar mais informações do inquérito que investiga a morte do ator. Tem coisas que vão vir ainda para a gente e a gente vai esclarecer com bastante detalhe em relação à casa, em relação aos demais. Mas tudo vai ser esclarecido.